M9TRIK O jeito de gingar que o jogo só tu tens Me aperta mais Me levas cá que eu estou do maduro E me doas tuas mulheres Gosta mais, aperta mais E roça mais Gosta mais Aperta mais E roça mais Gosta mais Aperta mais Gosta mais Gosta mais Aperta mais Gosta mais E estenda as tuas doze Anjo e recebe esse moço do bom grado Que não há tempo para te agraciar Além do coração que sempre vou te amar Para ti motivos, para te magoar Tem razões para te abandonar Isto é tu em ti Me satisfaz de me fazer feliz Só és capaz Oinacademe 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 Obrigado.